E as arrecadações para a campanha do agasalho do Grupo ND continuam. Não esqueça, você ainda pode participar. Presta atenção nessa reportagem que a gente vai dar alguns dos pontos de coleta do norte da ilha, por exemplo. Faz 28 anos que a campanha existe. Só em 2023 foram um milhão de peças arrecadadas. Este ano a meta é aquecer não só moradores do estado, mas também as vítimas do desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul. No norte da ilha, as arrecadações não param. Aqui na SC401, uma loja parceira da campanha está arrecadando bastante. De volume dá mais ou menos um pallet a cada duas semanas, só na minha loja. E o pessoal está colaborando bastante, ajudando tanto o Rio Grande do Sul como as pessoas que mais necessitam. Está bem bacana o volume de mercadorias recolhidas todos os dias. Em outro ponto, no bairro Ingleses, nós conhecemos a Andrea, uma comerciante gaúcha que após a enchente veio para Santa Catarina em busca de um recomeço. E mesmo assim, decidiu fazer uma doação. É importante a gente ajudar o pessoal, os desabrigados, que a situação lá do Rio Grande do Sul está bem feia. E o pessoal está precisando, as crianças, vamos doar roupa para as crianças, para os velhinhos. A doação da Andrea foi feita nesse supermercado, próximo à via principal, nos ingleses. Isso ajuda bastante, vai ajudar bastante quem precisa. Isso é muito satisfatório para nós, poder colaborar, ajudar e participar. No ponto de arrecadação do Jurerê Open, tem até um espaço exclusivo, todo personalizado. No site da campanha do agasalho, dá para conferir outros pontos de doação espalhados pela cidade. Encontre o local mais próximo e faça sua doação. Vale calçados, agasalhos, cobertores e outros itens de inverno. Lembrando que tem que estar em bom estado. Podem aproveitar, trazer direto na loja Milhão, pode ser qualquer uma loja Milhão. A gente está falando a da SC401. Quem tem aí a sua peça que está lá há muito tempo guardada, por favor, pode vir aqui colaborar, porque tem alguém precisando. Então a gente tem que ter essa campanha, vai se estender até o inverno, até o final. Isso é muito importante, ajudar quem precisa. Calçados, casaco quente, então é muito importante a gente doar. Participe você também.